Música Então vai logo, dois Música Tire aqui do pescoço, esqueça igreja, religião Numa M10, está só no avoração, chega de terno e gravata, bimba em baixo do braço Pedimos pro pastor, pé e nada no prato, não tem carro, moto, sequer uma bicicleta São um pulo de dois metros na favela, não é de maior, não trafico uma farinha Daqui a pouco vai estar rebolando na esquina, tem Rolex no sinal Mitsubishi, casa os dólares e busco o que quiser Olha, esse é louco Olha, esse é louco É, bonita, vem todo, mano Nossa, esse bagulho louco, mano O cara caiu gerente e coopera com a quadrilha Ele te dá o banco, se sequestra a família Sem dó, sem pena, deixa o sangue escorrer O gato tá trevendo, o pai dele não faz uma brincadeira dessa Chega de ser um medico e comendo lixo Quem quer vencer não espera milagre de um crucifixo A benção tá numa peteira e que lasa treze tiros Discute Lucifer, seu amigo Fuja da escola do caderno do livro Vamos pro crime cometer homicídio Te dobrar que revolver o que você quiser Quero sua morte, venha com Lucifer Fuja da escola do caderno do livro Vamos pro crime cometer homicídio Te dobrar que revolver o que você quiser Quero sua morte, venha com Lucifer Na ambulância um corpo de agnóstico e hemorragia Se pá não chega na mesa de cirurgia Manda flores, dá os pêsames pra sua mulher Veja a medalha de doze no Aliette de Lucifer Liga o mestre, largue o livro De fuga do caderno, seja outro ladrão De banco, não necrotério, seja o traficante Vendendo seu crack, tomando rajada do gambé do denarque No banco dos réus não tem advogado Lágrima de pobre não comove juiz jurado Aperte o gatilho, não vai ser feliz B.O. não é vitória, é solidão no X Sua vida do zero é um dia em que ator É igual ao seu corpo se retorçando de dor Lá em maluco, sua meta e sua liberdade Vale mais do que ouro de qualquer quilate Não quero seu corpo, costurado por legista Não quero ver seu corpo na brisa da polícia Descarregue o tambor Venha com o anjo da guarda, o seu protetor Vamos pra escola pro caderno, filho De fuga do crime, não é esse o caminho Te dou paz, alegria, o que você quiser Sou seu anjo da guarda, contra a lucifer Vamos pra escola pro caderno, filho P.O. não tem erro não, mano O prego de social com fome, mas contente a joelho Passa o sinal da cruz Abençoe o prato com migalhas, agradeça a Jesus Quando sua mulher tiver na esquina Não reclama, ganha 15 reais pro programa O traficante tem casa uma S10 Relógio de ouro e vagabundo a seus pés E você prestando curso pra mendigo Puxa a carroça e morrer sozinho Se eu tô no teu lugar, cando logo a quadrada E se for e for pra agência bancária Não tem rota, alarme, vigia na área Que segure meu ódio, minha ação sanguinária Escute a sirene cortando a tarde Mão na cabeça, pá, chama o padre Só quem vive no fundo de uma cela sabe Que acerta o sistema, outro número Na grade, entupira o tambor Que atira no empresário Não coloca comida no armário O valor não tá na etiqueta Star Vivo é a chave perfeita Não tente vencer no latrocínio É vela acesa, sangue e homicídio Quem escolhe o revólver ao invés do livro Ganha por em 2011 Eu visita no domingo Escute o anjo da guarda antes do tiro Fuja da escola do caderno do livro Vamos pro crime cometer homicídio Te dou pra que revolver o que você quiser Quero sua morte, venha com o Lucifer Fuja da escola do caderno do livro Vamos pro crime cometer homicídio Te dou pra que revolver o que você quiser Quero sua morte, venha com o Lucifer Vamos pra escola do caderno do livro Defulga do crime, não é isso o caminho Te dou paz, alegria, o que você quiser Vamos pra escola do caderno do livro Defulga do crime, não é isso o caminho Te dou paz, alegria, o que você quiser Sou seu anjo da guarda contra a Lucifer Estouro, hein? Youtube vai ficar bom Olha o G pegando Pegando um destaque morto Destaque morto Aí, cara Vai ver quem tem caixa de medeira era a turma, hein, mano? Como assim, teatro? Não, vai ter que acreditar, né? Diria que no pescoço, esquece que é já a religião Numa M10, estacionou a operação Chega de terno e gravata, Bíblia embaixo do braço Defulga do braço Não tem carro Motos sequeram a bicicleta Só um todo de dois metros na favela Não mete um B.O. Não trafica uma farinha Daqui a pouco vai estar Rebolando na esquina Tem Rolex no sinal Bitsubiche, casa dos dólares E busco o que quiser da vitrine Ninguém tem dó da sua panela Cozinhando vento Honestidade não dá jóia nem apartamento Adicione os ingredientes da receita Pra dinheiro sempre tem a fórmula perfeita Igualmente invada a mansão de Glock Faça uma trilha de sangue, é caminho do copre Ou enterre crianças vendendo crack na quebrada É golpe GTI, é goma imobiliada Ou faça o gerente cooperar com a quadrilha Ele te dá o banco, se sequestra a família Sem dó, sem pena deixa o sangue escorrer De dentro de uma Mercedes ele gospe em frente